moeda de um centavo ano 1997 com detalhe misterioso e que causa muita dúvida as pessoas quando pega de troco no comércio do dia a dia olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal numismática hbp coleção temos aqui uma peça de circulação comum só que nos dias atuais para você pegar uma moeda de um centavo de troco é uma tarefa impossível porque o poder de compra já não se compra mais nada a um bom tempo aqui no nosso país essa peça nós temos uma quantidade de produção de 500 milhões de unidades é muita moeda só que essas moedas elas desapareceram e para você obter o meio mais fácil é comprar na mão de colecionador ou revendedor o catálogo amigo ele nos informa que para ela sem apresentar nenhum tipo de defeito os valores é 1,25 no estado de conservação de MVC uma moeda muito bem conservada R$ 5 é para o estado de conservação soberba e R$ 16 é uma moeda FC uma peça que não entrou em circulação aqui temos um detalhe interessante nesta moeda o anverso ela nos apresenta este belo cunho trincado observamos que temos um trincamento bem significativo este detalhe ele é provocado pelo desgaste do cunho não temos conhecimento de cunho quebrado de uma forma expressiva ou seja para cima ou para baixo temos aqui o início do estágio que é a evolução de erro possa ser que existe moedas de 1 centavo no ano de 1997 com cunho quebrado no aspecto de cunho rachado essa moeda por apresentar este detalhe ele tem valor agregado só que essa moeda possui outra alteração no reverso aqui temos a parte da frente da moeda que é o anverso e observamos que o design ele está em perfeita condição apenas esse cunho trincado quando giramos o giro no seu padrão moeda que é de cima para baixo deixamos o design nesta posição e efetuamos o giro nesse sentido aqui é onde mora o mistério essa peça aqui é uma peça bem interessante porque o detalhe que ela nos apresenta ele pode ser provocado pela mão humana que é o processo de vandalismo ou pode ter acontecido no momento da cunhagem esse design ele está com aprofundações entre a lateral da borda na parte de cima temos duas posições lembramos que há uma mordida também na borda aqui não ficou bem mordido mas ainda apresenta essa de baixo também apresenta a mordida e nessa também apresenta umas mordidas significativas e analise muito bem o detalhe como a borda ficou ela não chegou a se delatar como é ocorrido os processos de vandalismo quando a moeda ela é vandalizada esses processos ele começa a se delatar já essa aqui ele não apresenta a dilatação isso causou muita dúvida do amigo Márcio Lúcio a respeito desta moeda inclusive ele já encontrou duas com este mesmo aspecto todas as duas do ano de 1997 é uma peça interessante e uma peça boa para estarmos estudando e aprofundando a mais pouco sobre o detalhe desta peça na minha opinião isso aqui é um processo de vandalismo mesmo existindo os picotes na borda esse processo aqui creio que pode ser causado pela mão humana no momento em que essas moedas foram fabricadas observamos que o design dela se encontra com desgaste nessa parte isso é o primeiro vestígio de que essa moeda tenha sido vandalizada observe que a lateral da borda deste lado ela está com uma espécie de amassado temos aqui os amassados de forma expressiva e aqui vai continuando já na parte de cima ela está com pequenos amassados só que de forma mais discreta já nessa posição deixou muito a desejar é uma peça diferenciada que pode confundir muitas das pessoas isso é uma opinião minha creio que pode ser um processo de vandalismo mas aconselho a todos vocês caso você venha encontrar essa moeda não despreze guarde porque futuro próximo pode ter mais informação concreta a respeito deste detalhe lembramos que ele conseguiu duas e as duas apresentam essa demarcação essas bordas mordidas já com este detalhe aqui do cunho trincado temos variação de valor de 10 a 30 reais as moedas de um centavo é sempre difícil estar conseguindo só que essa moeda por apresentar esse detalhe e se esse detalhe for processo de vandalismo o valor numismático do cunho quebrado ele já se perdeu e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado deste vídeo se você gostou deste vídeo dê aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais inscreva no nosso canal ative o sininho para que quando novos vídeos for lançado chegue em você em primeira mão fique com Deus forte abraço e até a próxima tchau 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 tchau